Logo no começo da manhã, os militares foram acionados para localizar e socorrer uma pessoa que gritava por socorro em uma região de mata na montanha dentro de uma pedreira na localidade Alto Bananeiras. Com a utilização do drone, foi possível visualizar e identificar que a vítima apresentava inúmeras escoriações. Por ser um local de difícil acesso, a Nota Air foi acionada. O resgate foi feito com o emprego do equipamento cesto. A vítima confirmou aos militares que caiu da parte alta da pedreira, numa queda de cerca de 160 metros. Mas não foi queda livre. Ela desceu rolando e batendo na encosta e na vegetação, o que, apesar de ferimentos, amenizou a queda. Além de inúmeras escoriações e muitos cortes, alguns profundos, a vítima estava bastante desorientada e fraca. Os bombeiros acreditam que a queda teria ocorrido na noite anterior. Após o salvamento do Nota Air, a vítima foi encaminhada para a equipe do resgate do corpo de bombeiros e encaminhada imediatamente para o Hospital Padre Máximo.